Fernando, mostra infantil de inverno, infantil de inverno é o que você quer, então vou fazer um tour aqui, mostrar aquilo de bom, barato e fornecedores de confiança que eu conheço aqui na feirinha. Então vem comigo e já deixa curtido, hein? Ó, já cheguei nessa primeira banca aqui, hein? R$ 35,00, tem no Ana Ruga que eu tô vendo aqui, olha só no Ana Ruga, isso aí, gente. E aqui também um crepinho bem bacana também, muito bom, e com aplicações, hein? Eu tô vendo aqui, olha esse aqui, por exemplo, ó, olha como é bonito e bem feito o acabamento, olha isso, ó. Esse pompomzinho, muito bacana. E eles têm também 35 os conjuntinhos. Fernando, fala o tamanho pra gente. Vou falar, tamanhos dos conjuntinhos são PMG e GG, seria 4, 6, 8, 10, esse daqui. Agora, esse daqui, que é um shortinho, vai até o 12, gente, é do 4 ao 12, né? Do 4 ao 12. Shortinho no bengaline, quem tava procurando infantil, tá aqui. 10 peças pra entregar, né? Só ônibus ou correios também? Só ônibus e transportadora também. Ônibus e transportadora, olha só. Ah, tem um elástico atrás, né? Tô vendo todos eles, né? Sim. Muito bom, assim a criança vai crescendo, você vai ajustando ali. Olha lá, mostrou pra gente ali, tem um elástico ali, hein? Muito bom, hein? A banca fica na madrugada, vai de segunda a quinta e no sábado, né? Segunda a quinta, pula sexta e vem no sábado. E eu vou mostrar a localização, que muita gente fala, Fernando, eu encontro as bancas, como é que eu faço? Aqui tem um número ali atrás, que é o 909. Eu vou mostrar pra vocês. Estão vendo ali 909? Então, marca bem. É a rua São Caetano, 909. Essa rua aqui, vindo de lá, que é a rua Bonsenhor, você vem andando. Chegou aqui, já encontrou. Estão vendo? Agora, se vier de lá da Avenida do Estado, também vem andando. Antes de chegar na entrada da nova feirinha, que é bem ali, ó, a entrada, está ali. Você já encontrou. Bom, hein? Vou mostrar o cartãozinho, que eu sei que vocês gostam. Contatinho, aproveitar enquanto você está salvando o contato, aproveita pra apertar aquele joinha aí no vídeo. Quem não é inscrito, que eu estou vendo, tem gente que não é inscrito ainda no canal, pode se inscrever aí também, agradeço bastante. Vou circular mais na madrugada pra mostrar mais moda infantil pra vocês, hein? Segue com a gente no vídeo, hein? E aqui está, ó, esse aqui é o juvenil, hein, gente? 10, 12, 14 e 16. Vou pedir só licenciar pra moça aqui, pra mostrar aqui. Muito obrigado, meninas. Dá aqui, ó. Esse é outro estilão aqui, ó. Todo quadriculadinho, mas também na lãzinha. Olha a quantidade. Tudo isso aqui? Tudo isso aqui de cores, estampas diferentes, nesse modelo que eu mostrei aqui com o capuz. Aí tem aqui na lãzinha lisa, todos aqui. Vou mostrar o contatinho já, já. E aí o que você está vendo aqui do lado é esse conjunto aqui no Duna, que está por 35. Esse daqui é 30, é isso? Esse daqui é 30. Ela tem um vestido longo aqui que custa... 45. 45 e aquele 40. 40 que é a Duna, MG. Agora, vou falar o preço desse aqui que eu não falei, né? 40 reais, é isso? 40 reais. Esse e aquele ali também, 40 reais, gente, ó. Mas é a lãzinha que você queria no juvenil. 10, 12, 14 e 16 na banca. Estou mostrando infantil e juvenil. Na madrugada, que muita gente me pede, continua aqui em frente ao número 917, na rua São Caetano. Sempre veio de lá, vem seguindo. Chegou aqui, procura a rua São Caetano. Vai encontrar a banca aqui da minha amiga, hein, gente? Então vai encontrar aqui. Vou deixar o contatinho. 10 peças nas excursões e transportador. É somente excursão e transportador, hein, gente? Se você quiser pelo correio, pode mandar vir a assessoria aqui e fazer a compra pra você também, hein? A gente vai seguindo mais. Tem muita coisa, muita novidade de inverno também aqui na madrugada, tá bom, gente?